Bom dia galera, hoje iremos falar com vocês sobre registro do Windows. O que seria o registro do Windows? O registro do Windows na verdade é o segundo coração do seu computador que tem o Windows. Ele é aplicado, é usado em últimos casos. Vou explicar para vocês cada item desse aqui. Muitos usuários técnicos avançados não sabem o que está fazendo quando chegam aqui. E não sabem porque essa pasta aqui é a mais usada. Então, aqui na opção hq class root, elas são as configurações para desenvolvedores. Desenvolvedores Microsoft e desenvolvedores de aplicações. Quando o cara desenvolve alguma coisa, ele também trabalha com esse tipo de classe aqui de registro. Aqui são as configurações de usuários da máquina. Vamos supor, eu tenho na minha máquina João e Maria. Eu quero que a Maria não mexa, parte lá, sei lá, do explore e não mude a página inicial. Tem várias maneiras de fazer isso. Mas se você só tem o Windows dentro da sua casa, e a sua irmã está te incomodando aí, por aqui por dentro você consegue fazer essas configurações lá para ela. Basta fazer uma pesquisa aí no Google e procurar essa opção. A hq local machine, que é assim mesmo, é quando a merda está fedendo aí no seu Windows. Como assim a merda está fedendo? Digamos assim, uma determinada coisa não funciona. Vamos supor, o que acontece muito, o que eu tenho presenciado, é muito erro relacionado à instalação desse novo Office. Tem um pop-up que é meio chatinho, eu até publiquei em um vídeo meu. E para tirar esse pop-up lá chato, eu tinha que desabilitar uma coisa aqui dentro dessa local machine. Isso para quê? Para que todos os usuários não vejam aquele pop-up chato. Isso aqui é, digamos assim, uma configuração global. A hq users, muitos não sabem aí, por que essa chave aqui não é usada, eu vou explicar para você. Ela é agrupolice, no caso do, quando se usa os servidores da Microsoft. Você vai usar essa opção aqui. Alguma coisa que está dando probleminha, aí o cara, e você pesquisou lá no fórum da TechNet, e o cara vai te indicar que não funciona lá. Então, você vem aqui em uma determinada chave aqui e muda alguma coisa relacionada ao group policy aqui nessa chave. Hq, current, config, é quando você tem problemas de configurações profile do seu sistema, só que relacionado a hardware. Para quem não sabe, essa é a opção aqui. Eu vou explicar essa aqui a grosso modo. Vamos lá. Quando você está aí no seu computador, você tem essa parte aqui, local, app data, e você dá um enter aí. Quando você dá um enter, vocês vão ver que eu estou no meu usuário, local, app data. Então, você usa essa opção aqui. Essa aqui é relacionada a todo computador, não precisa nem eu explicar. Essa opção aqui é quando você está dando problema no seu hardware aí. Como é que eu sei que está dando problema no meu hardware? O técnico vai lá, digita um devmgmt.msc. Ele chegou aqui, vai tentar reinstalar o drive, reinstalar, 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 e às vezes não funciona. E o drive é aquele. Aí você vai no determinado lá no fórum do fabricante lá e descobre que você vai ter que trabalhar com uma determinada chave aqui dentro. Isso quase não acontece. Mas, eu nunca mexi aqui mais, pode vir a acontecer. Então, essa é a explicação do registro do Windows. Se gostaram, dê um like aí no canal e curtam esse vídeo. Um grande abraço a todos. E aí E aí Tchau.